Salve, salve galera do Pomari Hortem Vasos, tudo certinho com vocês? Hoje estou eu aqui comemorando o dia das mães, queria desejar feliz dia das mães para todos os amigos do Pomari Hortem Vasos. E para aproveitar esse momento, eu estou aqui com a minha mãe para a gente fazer um vídeo especial para vocês, tá? A gente está aqui no quintal dela e a gente vai mostrar o maracujá dela que está dando em vasos, direitinho para quem nunca viu um maracujá em vasos dando gente, o dela está dando aqui um maracujá doce com uma flor muito legal e vale muito a pena dar uma olhada. Ela tem um maracujá, né mãe? Que você plantou aqui, ó. No vaso. No vaso. Ele está saindo aqui desse vaso, que ela deixou umas sementinhas aqui de maracujá doce, tá? E, ó, está saindo aqui, levando lá para cima, ó, lá para cima da uvaia que eu já mostrei para vocês carregada. E, ó ali, ó, gente, está dando umas frutinhas muito legais. Vou fazer um clove aqui para mostrar para vocês. Ó lá, ó. Está vendo que a flor desse maracujá, ela é roxa, ela não é uma flor igual as outras, dos outros maracujás. É uma flor diferenciada, né mãe? É. E esse maracujá é uma delícia. É aquele doce. Isso. E é uma flor muito bonita. Uma flor muito bonita. Uma flor. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Que a gente vai dar uma cortada. Tem os botões ali, ó. Os botões. Isso. Vamos dar uma cortada para a gente ver do outro lado. Bom, gente, aqui, ó, estou dando um close para vocês verem a flor do maracujá roxo. Está vendo, ó, é maracujá doce. Ele não é um maracujá igual aos maracujás normais. Ele é bem diferenciado. Aqui, ó, mais para baixo tem outra flor. E ali tem alguns maracujás já dando. Esse pé não é um pé bem cuidado, tá? Que a gente, que ela põe muito adubo. Está vendo, ó, o maracujazinho ali, ó. Dando. Mas, mesmo assim, ela consegue ótimos resultados no vaso. Aqueles vasos de 80 litros de cimento. Tá? Olha lá, ó. Outro maracujá ali, ó. Lá em cima, mais uma flor. E fica bem legal. Pega bastante sol. Ela rega com cuidado. E de vez em nunca, quando eu venho aqui, eu ponho um adubo nas plantas dela. E é só isso mesmo. Bom, agora eu vou cortar e vou lá dentro. Aqui, ó, ela ainda tem uns pés de mamão. Um pé de mamão que está bem carregadinho. Dá para pegar da sacada ali de cima, ó. Tipo, dá para a gente puxar daquela sacada ali, ó. E pegar os mamões dando uma puxada no pé. Esse mamão a gente já está colhendo faz muito tempo aqui. E é muito produtivo. Vale muito a pena ter um pé de mamão em casa. A uvaia que eu já mostrei para vocês. E aqui ela tem também uma acerola, né mãe? Essa aqui é que eu tiro os galhos, gente, para fazer as nossas estaquias, tá? Que eu mostro nos nossos vídeos. Olha como ela está linda. Ela está bem bonita mesmo. Deu muita. Deu muita acerola esse ano? Acerola. É isso aí. Bom, então vamos terminar aqui. Eu e minha mãe. Fala aí mãe, feliz dia das mães para todo mundo. Feliz dia das mães para todas as mães do Brasil e do mundo. E para os pais que também, às vezes, fazem papel de mãe, né? É para os pais. É isso aí. Bom, até o próximo vídeo. Quem gostou desse vídeo, dá aquele like. Ajuda muito a gente. Se puder, se inscreve no canal. Compartilha com seus amigos. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.